Atenção Atenção O centro é o vencedor E o jockey da madame Botar e botou o bambu Ela tem vantagem A Big Kika vem pra cima da ponteira E bem aberta Vale Fortuna Vale Fortuna dominou E a Big Kika vem junto com ela Vale Fortuna e Big Kika Abrigam as duas Bem aberta Vale Fortuna tem a ponta Big Kika tenta encurtar sobre a ponteira Vale Fortuna na ponta Tirou um corpo Dois corpos de vantagem Três E segundo Big Kika Vale Fortuna Espichadinho na ponta Com dois corpos Big Kika em segundo Cruzam a faixa final Terceira colocação Bem aberto Para Otalebre Depois madame Botari Vitória para Vale Fortuna Com José Antônio Rodrigues Big Kika Foi a segunda colocada Em terceiro Otalebre Número nove Quarta posição